Essa cartela diz que é chiclete aqui na banca com uma dúzia contendo doze. Um real e cinquenta centavo a pena. Essa cadefosque por um real, mas contém quarenta palitos nela, hein? Eu espero você conferir mesmo se tem quarenta palitos. Pode contar um por um. Um real. E tem também as balachitas. Três balachitas por sessenta centavos. Uva, abacaxi, frangoesa. Tem de menta também que você pode escolher no lugar de frangoesa, de abacaxi ou de uva. Três por cinquenta. Essa cartela de isqueiro aqui, com uma dúzia contendo doze também, mas você leva um por sete reais. Sete reais um isqueiro desse daqui. E ele é movido a gás. Então, tudo vai ficar por um e cinquenta, com mais um real, com mais sessenta centavos das três balas, com sete reais de cada isqueiro. Não é a carteira inteira, não. Vai ficar tudo por dez reais e dez centavos. Mas eu vou fazer pra você essas três balas por cinquenta, e não sessenta centavos. Então, tudo, em vez de ficar por dez e dez, vai ficar por dez reais pra você. Economiza dez centavos. Dez centavos, você pode vir aqui na banca amanhã e comprar... Aliás, dez centavos não compra nada aqui na banca.